DJ Gui Marques, DJ Marcos Vinícius e MC Denim Não quero saber, só quero fuder você Ô Lele, meu piru tá vindo aí 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 1, 2, 3, 4 Vai tomar de lado, 4, 3, 2, 1 Vai tomar leite no seu cu 1, 2, 3, 4 Vai tomar de lado, 4, 3, 2, 1 Vai tomar leite no seu cu No seu cu, vai tomar leite no seu cu Vai tomar leite no seu cu Vinícius tá no vale, chapa dão de cerveja Gui Marques, tá no vale, chapa dão de cerveja Ela fumou, um da planta e depois no pau jogou No peru duro ela sentou Ela fumou, um da planta e depois no pau jogou No peru duro ela sentou Ela fumou, um da planta e depois no pau ela se jogou No peru duro ela sentou No peru duro ela sentou No peru duro ela sentou Chia, chia essa buceta, chia essa buceta Não pode perriar, a chia tá pra nós fina Bater das mina que forte, surta junto com as amiga E tá nem aí pra nada E em casa ele é santinho Estrofando na madrugada E ela quer sexo Droga E cê tá na vó Ela quer sexo E cê tá na vó Ela quer sexo E cê tá na vó